Salve amigos, já lembrando aqui, o meu amigo aí pediu um salve aí, por ser o primeiro a dar like no vídeo Então, ele mandou eu deixar um salve aí pra ele, então salve aí, Ketrican, eu acho que é assim que fala o nome do seu canal Abraço, valeu Pessoal, eu fiz o hidráulico lá, ele deu certo, ficou forte O problema é que ele levantou muito devagar, isso desanimou eu bastante, tá E eu preciso comprar as mangueiras apropriadas pra tá pôndo nele, né Preciso pôr as mangueiras apropriadas, porque as mangueiras que eu tava utilizando lá, ela estufava muito, né Ela inchava bastante, pra depois tá fazendo o levantamento do peso aí do hidráulico Então, eu decidi em não fazer ela pra pegar terra, tá Então, também, não vou estar usando aquele hidráulico, mas o projeto deu certo Obrigado aí a todo mundo que acompanhou até o final, que deu umas dicas aí também Eu vou fazer o sistema apenas pra empurrar terra, no caso vou tá fazendo apenas uma lâmina, tá Então, vou fazer apenas uma lâmina E vou ver o que eu posso tá inventando aqui pra tá levantando essa lâmina rápido Que seja um serviço ali É, como é que eu posso falar Fazer, deixa eu tirar esse disco aqui do chão Fazer um negócio rápido ali, alavanqueou, levantou, abaixou, não sei Eu quero fazer alguma coisa pra andar, pra fazer o sistema levantar rápido Outra coisa que eu não fiz, esse sistema na concha de levantar terra Porque o eixo ele é muito fraco, né Pra tá levantando a terra aí O que é uma concha de terra lá Eu queria levantar mais ou menos uma carriola e meia de terra na concha Era a concha que eu queria tá fazendo aí Eu planejei fazer uma concha assim Então, eu calculei mais ou menos aí Eu baseei na realidade, né É, uma carriola e meia de terra vai dar mais de 500 quilos Então, não tava compensando, tá Mais de 500 quilos não Baseei uns 500 quilos de terra Uma carriola e meia de terra Uma carriola normal Então, aqui na frente provavelmente não ia aguentar isso Aguentar, se levantar, aguentar Às vezes aguentava o eixo Mas, talvez passava de dentro de alguma coisa O eixo podia amassar, porque isso aqui é um metalão E eu não tô tendo verbo agora, né Pra tá construindo outro eixo Que no caso deveria ser um eixo maciço Tá Pera aí que já um segundo Vou te mostrar um detalhe Que eu fiz aqui agora É, pessoal Chegou um parente aqui Parente não Chegou meu sogro ali Tive que atender ele aqui rapidão É... Tava falando do detalhinho aqui Tirei aquele suporte aqui Vocês lembram que tinha uma ferragem aqui Um metalãozão grandão aqui Uma vareta Que era onde que encaixava a paca Cadê esses ferros? Cadê esse ferro ali, ó Vocês lembram desses ferros aqui, certo? É o que tava aqui Né? Aquele ferro que tava aqui Eu tirei Atrapalhava muito na hora de fazer a direção aqui Porque às vezes Eu estercia Esterçava muito pra cá, né? E daí O que acontecia? Na hora que eu Na hora que eu esterçava aqui Aquele quadrado ficava aqui, né? Do ferro Que é um quadradinho Esse quadradinho aqui E daí na hora que ele amortecia Que a balança mexia O pneu pegava nela Então eu tirei Como eu vou fazer apenas uma lâmina Tô pensando em cortar reto aqui também Tirar essa lateral aqui E fazer um sistema De lâmina pra ficar reto, né? Que nem a espada verdadeira Só reto assim no chão Fazer o sistema de lâmina E eu tô pensando Fazer alguma coisa Nesse rumo aqui Pra tá levantando a par Erguendo e abaixando Beleza? Então eu vou ver Que eu consigo fazer Pessoal que tava acompanhando aí Não sei se vocês Estavam bem curiosos Em saber Como que ia terminar o projeto Mas infelizmente Eu não vou tá fazendo isso aí O correto era tá Ponhando mesmo uma bomba Os hidráulicos que eu fiz Ficou legal Pra caramba Não teve vazamento Nada Dá pra ficar usando ele Como os hidráulicos verdadeiros Tá? E E vou tá usando ele Provavelmente com bomba Original Vamos ver se eu consigo Instalar uma bomba de direção Meu sogro me arrumou uma bomba E meu pai também Teve uma outra bomba aí Que na realidade Era da picape Uma bomba hidráulica Então vamos ver se eu consigo Fazer a instalação com aquilo lá Se caso começar a dar certo Eu já monto um vídeo E já posto pra vocês Hoje eu vou tá fazendo Então apenas esse negócio Aqui do trator Fazer o sistema da pá E talvez vou tá instalando Uma vintoinha também Não vou tá usando bateria Vou tá usando Dois motores de vintoinha Porque um motor de vintoinha Gera energia Então vou ver se eu consigo Fazer uma corrente contínua Direto pra outro motor Girando pelo cardano do trator É mais um detalhe Também Eu tô querendo Querendo faz muito tempo fazer E muita gente tá me pedindo aí Fazer um vídeo da carreta Que eu fiz só a carreta E tanto é que eu vou mostrar Até aqui ó Vocês não reparam na forma De fazer o vídeo aqui Bem aqui ó Tá aí ó Carretinha tá aí Faz tempo que eu nem mexo com ela Montei Rapaz Eu falei que eu ia usar tanto Acabei não usando em nada Então por enquanto Ela tá aqui Por enquanto tá Pegou uma jabuticaba aqui Tô com vontade De pôr uma jabuticaba Faz tempo É Vamos voltar lá Então É fazer o vídeo da Da carretinha E também tô querendo fazer Uma roçadeira Pra tá utilizando aí No trator Quero fazer uma roçadeira Eu achei um vídeo aí na internet Que tem uma roçadeira aí Num tratorzinho caseiro também Que o cara fez E o motor era de moto Então eu vou tá fazendo O mesmo sistema aí dele Tentar copiar Se caso eu não conseguir Vou tentar modificar Pra tentar melhorar Aqui no caso A gente tem que melhorar o projeto Apesar que o projeto dele Tá de parabéns Então eu vou tentar melhorar o projeto E ver o que eu consigo fazer Beleza pessoal Por enquanto era isso Então já pedindo desculpa aí Por não tá usando Os hidráulicos Que a gente tanto queria usar Que eu também queria muito Tá usando Ia ser bacana Tá aqui só Na alavanquinha Aqui mexendo Mas pelo jeito Não foi isso Que rolou Beleza pessoal Certo Valeu E abraço E até a próxima Tchau